Eu sei uma coisa muito importante sobre você. Eu sei que você já teve um primo rico que ficava falando assim Ai, nossa, porque eu comprei tal coisa, né? E você ficava assim, maldito, maldito primo, ele é feio, fedorento, mas ele tem dinheiro. E a gente ficava um pouco com inveja de algumas coisas que eles compravam, não é, Babarela? Nossa Senhora! Mas isso não acontece só na nossa família. Na nossa sociedade também acontece. E hoje eu trouxe alguns produtos que você vai ficar assim Que saco que não veio pra cá Porque você nem sabia que existiram. Era tão legal. Nossa Senhora! Vou fazer igual o marketing digital. O terceiro vai te deixar de boca aberta. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Gente, nossa... A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, ó. Esse vídeo é a parte 2 de um vídeo que foi a parte 1, né? Dos produtos que você não soube que existiram. Você precisa ver o primeiro pra ver isso aqui? Não, né? Então você pode ficar com a sua bundinha redondinha sentada no sofá aí pra você ver esse episódio. Depois você vai lá e complementa com o episódio 1. Mas não podemos começar isso aqui sem complementar a Babarela. Tudo bem, Babarela? Oi, Renato! Tudo bem? Tudo bem. Você está animada? Eu tô muito animada, mas eu também estou tensa porque esse negócio, ó, de... Se falar de trem de comer que eu não tenho acesso, fica igual a mulher grávida. Ah, entendi. Então vamos começar falando sobre trem de comer que você não tem acesso. Porque é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Tá brincando comigo? Não. Vou falar pra vocês. Na parte 1, a gente falou sobre algumas coisas da Kibom. E você vai ver depois, se você for lá, que eu vou deixar aqui no card. Mas a Kibom parece que não tinha parado por aí e inventou uns sabores que hoje em dia, com certeza, iam ter aquele efeito bombom caribe. Que todo mundo fala que não gostava na época, mas hoje todo mundo fala assim, nossa, eu sempre gostei do caribe. Você já viu esse picolé aqui? Que delícia. Té de moleque. Me amarrei mesmo nisso. Ah, você ainda não conhece o meu. O novo picolé brigadeiro da Kibom. É demais. Tem tudo de gostoso do brigadeiro. O receio, a cobertura, esse granulado. Ai, é a paixão da minha vida. O una, daqui pra frente eu vou ficar com os dois. Brigadeiro e tétimo moleque agora também em boba. Que boba. Tem que melhor só ter quem. Então, Barbarelando, o que você acha sobre esses dois picolés que eu posso falar que são diferenciados, né? Brigadeiro, pé de moleque, tenho minhas dúvidas. Nossa, pé de moleque me pega demais. Qual entre os dois você gostaria mais, Barbarelando? Os dois. Os dois? Mas eu sei que você gosta mais de pé de moleque. Com certeza, mas eu também gosto de brigadeiro. Mas esse não é um sabor que daria certo se voltasse hoje? Meio efeito caribe, não é? Com certeza. Pois é, eu também acho. E aquela versão até coneto, de pé de moleque, né? Eu não sei. Talvez ficaria um pouco murcho o amendoim. Não sei. Tenho as minhas dúvidas. Pra melhorar essa lista aí, só faltou ter um picolé de caribe. Ah, Jesus! Ah, não, Barbarelando. Pelo amor de Deus. Esse aí, gente, por mim pode passar. Eu também. Mas vou falar com vocês. Se vocês gostam de sabores diferentes assim, tem uma pipoca que desde pequeno eu fico falando. Vocês lembram que tinha uma pipoca da Uma Chips? Vocês lembram que tinha uma pipoca da Uma Chips? E eu nunca achava nenhuma imagem, nenhum nada. Eu achei. E eu posso provar que eu não estava maluco. Existia uma pipoca que se chamava Poffets. Pensando uma coisa que você nunca pensou antes. Poffets. Poffets é uma pipoca que já vem pronta. Poffets é fresquinha, gostosa. Basta abrir o saquinho e a boca. Poffets. Incrível como ninguém pensou nisso antes. No que que consistia essa pipoca aí? É um saquinho, né? De salgadinho ou chips, como você preferir chamar. Eu chamo de chips. Aí vinha dentro uma pipoca besuntada na manteiga. Porque, duro, aquele trem era uma gordura que só. Ela era salgada pra caramba. Mas ela estava naquela época da promoção dos tazos. Então eu gostava bastante. Eu lembro que vinha num saco meio preto e tinha uns detalhes em roxo. De memória, né? Pode ter outros modelos. Mas existiam, tá vendo? Uma pipoca de chips. E com certeza era mais barato do que a do cinema. Eu acho só que eu gosto muito de pipoca, né? Mas essa aí eu acho que eu não ia gostar. É mesmo? E por que você acha que eu ia gostar? Porque uma vez no cinema eu pedi pra colocar manteiga na pipoca. Você lembra? Lembro. Eu lembro que foi nesse dia que aconteceu o segundo dilúvio da história. Que a gente falou assim, moça, você pode pôr, mas pode pôr bastante. Aí ela, é mesmo? E fez assim, ó. O negócio virou uma manteiga. É que eu achava que era manteiga. Tipo, é manteiga de casa. E não é, né? É um trem estranho. É um óleo diferente. Não tem nada a ver com manteiga de verdade. Aí pega as turentas. Bom, mas da última vez a gente falou de chiclete. Sim, adoro. E você gosta. Mas eu achei um outro chiclete aqui pra competir com os que estavam lá. Você já comeu, por acaso, o Babalu de um sabor brigadeiro? O aniversário do Edu já passou, o do Rafa também, o meu já põe há um tempão. Peraí! Chegou o Babalu sabor brigadeiro com uma deliciosa e crocante comertura de flocos sabor chocolate. Não espere o próximo aniversário pra se deliciar com o sabor de brigadeiro. Ai não, não combina não. Não combina eu também acho meio estranho. Sabe por quê? Porque doce dá vontade de você morder, né? Ficar grudado aqui nos dentes uns três dias. E você fala assim, ah, tô escovando o dente e tal. E depois você engole. Mas você morde o chiclete e você não pode engolir. Fica aquela sensação meio de doce, sabe? Pra mim fica um pouco estranho. Fora a cor, você mastigar um trem marromo assim, fica... Ah não. É, é verdade. Pensando por esse lado assim, fica meio estranho. Esse aqui eu não daria um voto de confiança não. Não sei o que vocês acham. Isso é uma porcaria. Mas tá preparado agora pra você se sentir o primpo mesmo. Porque olha só, não é só produto daqui que a gente não sabe que existia não. Sabe lá fora, né? Em outros países, existiram alguns produtos sobre coisas que a gente gostava bastante aqui no Brasil. E que não deram nenhum cheirinho de vir pra cá. E eu fiquei com muita inveja. E queria compartilhar essa inveja com vocês. Por exemplo, aqui antigamente a gente tinha as promoções. Tipo assim, ah, você leva cinco tampinhas pra não sei o que. Aí você ganhava um papel, ganhava um negócio. Mas a Pepsi, ela fez propaganda junto com a Nintendo. Pra ganhar um sorteio maluco lá de um tanto de coisa da Nintendo. Olha só. Tá aparelando. O que que é isso? Que tipo de promoção que nós estamos falando aqui? Ah não, Renata. Olha, ganhar um Nintendinho. Ou um Game Boy. Fita de Nintendinho. Não. E nem pra te mostrar, olha essa lata da Pepsi dos anos 90 que tinha o Mário. Eu entornaria todas. Eu ficaria... Eu entraria em coma pepsônico. De tanto tomar pepsi, só por causa desse negócio aqui. Não, não tem condição, não. Não, e tem outra aqui, ó. Que é uma lata alemã de 1993. Olha só se você não entraria numa piscina do negócio desse aqui, ó. Pelo amor de Deus. Bonita, né, meu brelando? Linda demais. Você pode comprar. Custa só 207 dólares. É verdade. O pessoal até vende, né? Porque tem muito colecionador de lata, né? No boteco tem muita gente que coleciona lata também. Só que eles tomam ela toda primeiro, antes de levar pra casa. Me bota uma cachaça aí. Mas vou te falar o seguinte, ó. Aqui no Brasil a gente gosta muito do... Hoje em dia ele tem apelido, meu brelando. É o Mac. Dono Mac. Ah, é mesmo? Você quer um lanche do Mac? Mas o McDonald's aqui faz umas promoções legais, né? Tinha o Mac Lanche feliz. Mas olha o Mac Lanche feliz que os infelizes fizeram lá nos Estados Unidos. É. My Mac. O Mac Lanche feliz, o legal é a caixa. E olha a caixa, que coisa mais bonita que era essa caixa do Mario 3, gente. Em detalhes aí, os joguinhos, o trem mais bonito. Dá vontade... Dá muita vontade, gente. E olha, eu vou falar até, assim, a inveja é tanta que até fui atrás de saber o que que vinha nessa caixa de comida mesmo, né? E olha como é que o trem parece ser até mais gostoso. Olha o combo. Quando saiu o combo da Barbie, eu acho que foi no Burger King e tal, né? Eles não personalizaram nada. Aí agora, olha esse combo do Mario que até... Também não tá personalizado. Também não tá, não? Ah, então tá tudo igual. Não, agora que eu vi que é só a caixa, né? Mas é porque como a paleta de cor do McDonald's tava combinando aqui... É, e pra você ver, ó, esse trem aqui tem um... Eu acho que é o do brinquedo, né? Que vem aqui. Vem o brinquedo do Mario com o papelzinho do Mario. Só esse papelzinho do Mario 3 aqui, pra mim, já estaria valendo a fortuna pra Borelander. Ter essa caixinha do McDonald's feliz montada, pra mim, já seria o céu. E olha só, parece que tem 35% de gordura nessa batata aqui, ó. Dá pra você ver nitidamente. Mas essa batata não tá bonitinha? Tá bonitinha. Essa aqui é a batata do McDonald's original. Porque a batata, na propaganda, é tão bonita, a hora que a gente vai comer, você fala... Parece que tá comendo a cenoura, né? Isso aqui é fitness, é feito de pepino. Ai, que delícia! E só pra trazer mais um produto do Mario, porque aparentemente eles, né... Assim, não chegou tanta coisa aqui. Tinha até shampoo do Mario. E ele com o cabelo todo esgraniçado. Olha só, Borelander, você tá vendo aí? Uhum, não é esgraniçado, não. É espuma. É não, tá espumado, mas é aquele tipo assim... Tchau preguiça, tchau sujeira, né? E ficou no meio do negócio ali. Eu, com certeza, tomaria banho feliz com o negócio do Mario. Ah, agora eu entendi, porque você casou comigo. Por quê? Porque eu sou um produto do Mario. Ah, porque ela tem a tatuagem do Mario. Entendi. Ah, pelo amor de Deus, eu não consigo... Mas é aquele negócio, tem que ser igual com antigamente quando a gente tinha irmão. É um pra um, um pro outro. Já que a gente falou do Mario, tem do Sonic também. Assim, o que você espera de um produto do Sonic que o pessoal fazia antigamente? Ah, sei lá, um chinelo, porque você corre. Sonic. Ah, ninguém ia ser bom, hein? Não sei se lançaram. Mas você esperaria que o pessoal lançasse, por exemplo, uma almôndega do Sonic? Nossa. Parece aquela época que eles estão lançando, por exemplo, um novo negócio de Star Wars e faz tudo do Star Wars. Moto do Star Wars. Saxofone do Star Wars. Não tem nada a ver, mas o que tá fazendo, né? Mas não contente em lançar a almôndega, né? Eles tinham que fazer onde que eles iam colocar isso. E lançaram a macarronada do Sonic. Olha só. Essa propaganda me causou um certos pesadelos, eu brelando. Você ficou também um pouco embasbacado, assim? Você é esse cara com medo, gente? Meio hipnotizante, né? É meio, parece aquela música. Agora, vamos pensar com a nossa cabeça de adulto aqui, rapidão? Eu penso mais que os outros, mas tudo bem. Qual que é a necessidade de ter uma macarronada enlatada? Babariana, eles gostam de pôr tudo numa lata. Eles vendiam até meia na lata, você acredita? Nossa. Não, eles colocam tudo. E onde que o menino arranjou uma televisão desse tamanho? Pra existir conversa. Pois é. Agora, se você acha que é inusitado ter almôndegas do Sonic, você tem um protetor labial do Sonic? É mesmo? Aparelando tem, eu vou mostrar muito de perto, não que minha unha tá grande, né? Se não... Mas é mesmo, Abrando. Eu fui no evento e você foi beneficiada, né? Mas o McDonald's também foi pra cima e fez o Mclunch feliz do Sonic em 1994. Mas é engraçado, porque a gente até pode reclamar bastante que essas coisas não chegaram aqui, mas teve coisa que chegou. Isso aqui eu nunca soube que existiu. Tinha um jogo do Sonic feito pela Grow aqui no Brasil. Foi feito em 1992 e você tinha que ficar correndo lá dentro, assim, parece que eram quatro fases. Você tinha que passar lá por todas elas. Parece um jogo legal, ponto. Ponto final. Não é, meu Borelando? Assim, né? Só tem o Sonic aí mesmo, só assim, né? Pra vender mais. É, com certeza. Deveria ser o jogo do... Feito lá pelo Zezinho, lá da Tonga e da Mirona, que eles colocaram o Sonic, né? E aí, ah, vai vender mais. Mas eu venderia, com certeza, porque eu compraria. Não sei o Cês, mas eu já tô dentro. Legal e bonito. Bom, mas a gente já falou de Clash, mas eu achei outro. Então, a gente tem que falar de novo. Porque esse aqui é um produto que talvez alguém lembre, mas ele já tá bem antigo e esse chiclete até saiu de circulação, que se chama Bublets, que vinha com o quê? Com figurinhas do Jaspion. O chiclete-bola Bublets está distribuindo 99 figurinhas com todos os personagens e monstros do Jaspion pra você colecionar. Avante, garotada. Bublets e Jaspion contam com você. Legal, hein, meu Borelando? Ah. Você não gosta do Jaspion, não, Borelando? Eu não gosto de Tokusatsu, que os meus amigos me perdoem, né? Mas eu não gosto. Ah, mas é nostálgico, Borelando. Tá bom, vou fingir que sim. Aí, gente, isso mesmo. Finge muito bem. Mas tem uns produtos que são meio inusitados também, né? Por exemplo, olha esse próximo aqui. Não parece que tá vendendo peixe na lata? Não tem um... parece que vai ser ruim, meio assim? Parece que vai abrir essa lata e vai feder tanto. É, parece. Tanto. Mas engraçado que era massa de tomate, né? Mas tá escrito peixe na lata. Ah, eu achei que tinha alguma coisa de peixe. Não, a marca chama peixe. Ela faz vários produtos de qualquer coisa, menos de peixe. Nossa, mas será que o marketing dessa... Quem deixa passar isso? Mas você sabe por que essa marca foi criada em 1897 numa cidade que chama Pesqueira, lá no Pernambuco. Sabe, Borelando? Aí, ela meio que foi pro saco. Aí, o pessoal teve que arranjar um outro sustento pra cidade. Quando essa marca foi vendida pra outra empresa, ela acabou deixando o pessoal muito na mão, assim. Mas também com um marketing desse fica difícil. Não fez sentido nenhum, ficou uma porcaria. É, não fez mesmo. Achei que podia ter pensado um nome melhor, tipo, talvez tomate. Tomate gostoso assim, você sabe. Há mais de 94 anos leva a esta marca. Agora você vai ter um motivo pra gostar dela mais ainda. A linha de tomate e peixe neste novo pote. Pra abrir, é fácil, fácil. Vem com tampa plástica pra você continuar usando. E é transparente. Agora você vai ver o que é bom. Extrato, purê, o vapor de tomatele. A qualidade e peixe, como sempre. Com um talento a mais. Mas a gente tá voltando de comida aqui, tá voltando a gente falar de um biscoito também, né? Porque na parte 1 a gente falou de uns biscoitos lá. A gente precisa contra-atacar nessa parte aqui com um outro biscoito que o pessoal com certeza não lembra. Você lembra dos biscoitos que vieram do espaço? É que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos. Nossa, eu não conheço, mas eu considero pacas. Que propaganda deliciosa. Tem um quê de desenho da Xuxa, sabe? Daquela revistinha da Xuxa, só que versão animada. E também, eu não sei se vocês vão lembrar, ou você pode fazer isso com um suco da sua cidade. Mas o pacote do biscoito parece muito com aquele suco de saquinho, que daqui era o suco axé. De Belo Horizonte era o suco axé, você lembra dele? Nossa, eu não conheço. Que era um camelo com um negócio assim, ó. Ah, sim! Parece muito. Então, aquele suco Vilma. Aquele que é um pó, que é um quilo de pó, que faz um litro. É, é denso. É, não. O suco é igual um mar morto, né? Você põe um trem pra boiar e faz... Fica assim, ó. Você toma, pega aqui, ó. Me traduz aí que ninguém tá me vendo, ó. Pega aqui. É, pega aqui, ó. Sabe o aquele suquinho que... Dá uma doida aqui? É nesse naípe aí. Todo negócio que pega aqui, chega a ser azedo de tão doce, que pega aqui, você levanta a língua assim, ó. Aí sai a água pelo... Faz um... É que é jatinho? Perdigoto. Perdigoto. Perdigoto é um nome legal, né? Perdigoto. Mas também queria trazer uma outra coisa pra vocês. A turma da Mônica sempre lança produtos muito legais. A gente sempre lembra que sempre tem alguma coisa que a gente gostaria de comer e falar dos produtos é chover no molhado. Tem maçã da turma da Mônica. Eu gostava muito do presunto da turma da Mônica. O miojo barbarelando. Nossa. Hum, misturado com feijão, a barbarelando. Como misturado com feijão? É, mas o de tomate suave eu não faço isso, né? Porque é um miojo especial. Seria pecado, né? Deus não gostaria que fizesse isso. Mas, por acaso, você já viu uma lancheira da turma da Mônica? Não. Sabe por quê? Porque ela foi exportada pra República Dominicana. Eu fiquei um pouco triste saber isso, o barbarelando. Que a gente não recebeu o produto interno bruto da turma da Mônica e foi pra República Dominicana. Eu nem sei o que que tem lá. E olha esse outro aqui. Uma lancheira em formato da cabeça da Mônica. Mas eu acho que uma lancheira melhor que essa seria uma lancheira com formato da sua cabeça. Porque imagino tanto de comida que não ia caber. Dá pra levar um banquete, né? Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E tem um negócio também que achocolatado era uma coisa que vendia bastante. Mas vocês já viram o Choco Show versão turma da Mônica com esse comercial da hora? Amiguinhas e amiguinhos, negócio de desanimação. Toda criança deve se divertir até no lanche e no café da manhã. É por isso que eu estou lançando o Choco Show da Mônica, um show de sabor e de animação. Tanto no potinho, que é minha cara, como no pacote, que dá pra fazer mil brincadeiras. Hum, é mais gostoso que bater no cebolinha. E o iogurte da turma da Mônica feito pela Danone. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho o prazer de apresentar o iogurte que a Danone fez pra mim. O iogurte da Mônica. Saudável como eu e nos sabores que eu mais gosto. Uma delícia. Sim, Mônica. O que é isso atrás de você? Hã? Iogurte da Mônica. Só a Danone tem. Ah, não, Renata. Estou indignada. Por que você está indignada? Quero um exemplar de cada. Você quer gostaria também, por acaso, de castanha de caju na lata da Sica? Sim! Isso aqui é diferente. Nunca pensei que ia ter na lata. Pra quê? Olha essa carinha de todo mundo querendo castanha, Renato. É, eu fiquei um pouco chateado agora. Também gostaria de uma castanha. Eu acho que eu só não gostaria mais do que receber o mesmo presente que as crianças japonesas tinham antigamente. Lá no Japão, babarelando, tinha o braço do Seiya, que fazia barulho do meteoro de Pegas, e a gente aqui brincando com massinha. Olha só. Engraçado que tudo eles anunciando parece que é épico. A gente só ouve uns no meio do caminho. Ah, ele deve estar falando comigo. Mas pra que a gente tem que entender alguma coisa se a gente está vendo? A gente está vendo e a gente, o pior de tudo, não vai poder comprar, né? Barbarelando esse episódio eu fiquei um pouco chateado mais uma vez, mas eu não me dou por satisfeito. Eu quero trazer uma próxima parte com mais coisas que você provavelmente não conhecia. E se você não está inscrito no canal ainda pra você ver esse episódio, você tem que se inscrever, porque senão você vai perder. E deixar o like se você gostou também. E como bônus, a gente oferece o encaminhamento pra terapia pra gente superar essas coisas que a gente não teve. É verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!